Olá, tudo bem pessoal? Vocês estão vendo aí que perfeição, gente? Olha isso! Olha que apaixonante essa flor. Olha, se você não tem, precisa ter uma dessa. Olha aí, que lindeza, pessoal. E ela está parecendo uma árvorezinha, olha. Perfeita demais. Ela aqui, gente, é NR12, olha. Uh, tá caindo a bichinha. Já é uma flor bem velhinha, gente, olha. Já deu muitas flores, né? E ela dá flores em buquê, gente, olha. Linda demais. E ela está assim toda bronzeada por conta do sol, né? Que ela está aqui no sol direto. Mas a NR12, pessoal, ela é um branquinho assim, quase um creme, olha. Com esse miolinho aqui bem vermelhinho, né? E quando exposta ao sol, olha, ela fica dessa tonalidade, olha, viu? Então, não se preocupe se a sua NR12 ficar nessa tonalidade aqui, olha. Viu? É super natural dela, né? Agora, se você quiser ela bem branquinha, tipo um branquinho creme, aí ela tem que ficar em meia sombra, olha. Mas se você expor ao sol direto, ela vai ficar nessa tonalidade, olha. De qualquer jeito, ela é perfeita demais, gente, olha. Então, gente, esse aqui vai ser um vídeo curto pra falar dessa lindeza. NR12, a perfeição. E ela está aqui enxertada na muda de galho, olha, gente. Eu sou apaixonada nas minhas mudas de galho. Que, ó, dá um caldex lindo, né? O pessoal chama de PC do caldex. Mas é linda demais, ó. Tem muita energia as mudas de galho, né? E fica lindo, 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 ó. Viu? E aqui, ó, está aqui também. Olha aqui, gente, o tanto de flores, de botões. Essa aqui é uma buquê de uma flor gigantesca, pessoal. Olha, ela saiu assim toda desengonçada, mas ela é uma flor... Olha, aqui, ó, já saiu mais aberta, assim, ó. Viu? É uma flor enorme. Aqui já está velhinha. Vou até tirar logo pra não passar nenhum fungo pras outras. Aí eu pego, coloco aqui. Depois, se eu não esquecer, eu levo lá pra baixo. Olha, gente, que linda. Perfeita demais, olha. Isso. É uma perfeição um negócio desse, não é mesmo? Linda demais, pessoal, olha. Então, gente, voltando aqui pra NR12. Que lindeza. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo curto de hoje pra mostrar essa NR12, olha. Desde já, muito obrigada por assistir o vídeo. E se inscrevam aí no canal, gente. Curtem aí os vídeos, né? Se inscrevam. Comentem alguma coisa que vocês estão gostando aí, né? Que isso é muito importante. Faz a gente se sentir mais assim motivada, né? Pra fazer mais vídeo. Então, desde já, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.